Ex-noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina, revelou receber comentários de ódio em suas redes sociais. A catarinense mostrou um deles aos seguidores e fez um pedido. Mulheres que julgam outras, melhorem, escreveu. Solteira após o fim do noivado com Whindersson Nunes, a influenciadora Maria Lina expôs um ataque que recebeu na web e indicou que, apesar de receber mensagens de apoio, é alvo de alguns haters. A catarinense mostrou o print de uma internauta que a ofendeu e a acusou de querer fama. Além disso, a jovem também fez uma ponderação sobre críticas vindas de outras mulheres. Comentou. Mulheres que julgam as outras, melhorem, apontou Maria, cujo relacionamento com um youtuber estava prestes a completar um ano. Pai de Whindersson Nunes afasta mal-estar com a ex-nora. E o Debran do Batista, pai do comediante, usou seu perfil do Instagram para afastar rumores de que havia postado uma indireta para Maria Lina. Comentou ele. Gente, eu nem sabia que eles iam postar que tinham se separado. Quando eu soube, fui o primeiro a falar com Maria. Isso não tem nada a ver, afirmou ele. Whindersson Nunes também fez um apelo aos internatos. Meu pai sempre posta essas coisas. Vocês não conhecem meu pai e não significa que ele deseja o mal a todas as mulheres que estiveram em minha vida. Apontou o ex-marido de Luisa Sonza, cantora que havia sido alvo de duros ataques e ameaças na web depois da separação. Não vamos tornar isso um circo. Ele ainda lamentou o comportamento nocivo de muitos internatos. Comentou. Não vou ficar vendo o filho dos outros se matando. Gente, se transformando. Ver acontecer com quem eu amo e não fazer nada. Não estou querendo me sair de vítima. Não sou a elecrim dourado. Não quero sua dor nem sua pena. Eu quero ficar em paz. Por favor. Pediu ele. No mesmo dia que anunciou o fim do relacionamento, o Whindersson foi aconselhado pelo streaming Hiro a ter uma vida pessoal mais discreta. Ativo na rede social, o ator respondeu. Hiro, também vejo sua vida de camarote e de onde eu vejo com certeza sem resolver alguns problemas da sua vida. Mas guardo pra mim porque você não pediu minha opinião. Apontou. Comenta aí o que é que você achou. Deixe seu comentário aí. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. E é nóis pessoal. Valeu. Até a próxima.